Hoje é um dia muito triste, nós perdemos o lendário maestro Ennio Morricone aos 91 anos de idade por complicações por conta de um acidente doméstico. Ele foi o maior de todos e ele vai deixar um legado que será para sempre apreciado e discutido. O Ennio foi o único compositor da história do cinema, por exemplo, que conseguiu êxito em projetos ao longo de sete décadas, trabalhando em diferentes países, em diferentes situações. O maestro Ennio amava música, amava compor, ele tinha um histórico na família por conta do seu pai, o Mário, e a cada aniversário também dava um instrumento diferente para o Ennio. Então o Ennio Morricone passou por várias escolas de música da Itália entre as décadas de 40 e 50 e no final da década de 40, por sinal, ele chama a atenção da indústria de entretenimento da Itália, que tinha um grande investimento no período pós-guerra. A criatividade do Ennio foi percebida pelas rádios italianas que apostavam nele para fazer as suas composições e ele também trabalha como auxiliar de composição, ou seja, ele não recebia os créditos por um período na televisão. Tanto é que aí depois, quando ele faz a transição para o cinema, em 1961, por Il Federale, do Luciano Salti, aí sim ele recebe o seu primeiro crédito. Seria aquele o primeiro trabalho de um compositor espetacular. O Ennio costumava falar que a música era uma experiência e não era uma ciência. Essa frase é muito profunda, porque ela diferencia o grande compositor de um gênio. Isso porque, ao longo dos anos, também por conta da pressão do trabalho, vários compositores acabam reciclando as suas próprias obras, acabam desenvolvendo um método próprio de reaproveitamento. Com o Ennio, isso não ocorria. Ele buscava sua inspiração a partir do contato com o realizador, tomando conta também a reflexão de como aquela trilha dele seria importante para um filme. Por isso que vários diretores primeiro ligavam para o Ennio, pediam a trilha do Ennio e aí depois montavam seus filmes. E o Ennio teve uma carreira de muito sucesso. Eu sempre admirei como ele conseguiu ser original e transitar por vários gêneros diferentes. Porque alguns compositores ficam apenas no drama ou se especializam no éster, no terror. O Ennio não. O Ennio passou por todos esses gêneros, sempre com seu toque de originalidade, sempre com canções belíssimas. No começo da carreira dele, por exemplo, ele tem composições espetaculares na comédia italiana, várias delas esquecidas, por sinal, e que quando são lembradas, não são por conta do diretor, por conta da estrela, do roteiro do filme, são por conta da assinatura de Ennio Morricone. É justo falar, no entanto, que foi no western que o Ennio deixou de ser um compositor excepcional e se tornou, sim, um gênio da música. Um gênio que inspiraria tantos outros compositores. Por que em um filme de grande investimento, em um western de grande investimento, o compositor tinha acesso a uma orquestra completa? Num western espaguete, com recursos controlados, com falta de investimento, você precisava de criatividade. E o Ennio cria um estilo de trilha, com gritos, tiros, assovios, e ele acaba se confundindo com o próprio gênero western espaguete. Na real, é impossível discutir o western sem a influência de Ennio Morricone. Por isso que as composições feitas na trilogia dos Dólares, entre tantas outras, por exemplo, eram marcadas para sempre na história. No cenário aqui atrás, eu tenho o quadro de Por um Punhado de Dólares por um motivo especial. Foi um filme que marcou a carreira do Sérgio Leone, abriu portas para o Sérgio Leone, e também consolidou a carreira do Clint Eastwood, e consolidou a carreira do maestro Ennio. Mas o nível de exigência do maestro era tão grande que quando ele analisava a sua própria filmografia, ele dizia o seguinte, Olha, Por um Punhado de Dólares foi a minha trilha mais fraca, mas pelo menos eu aprendi muito com ela. Logo com uma das trilhas mais consagradas, maestro. O Ennio nunca entrou na zona de conforto. O Ennio sempre buscava a evolução. E quando você nota o êxtase do Ouro, que para mim é a maior canção da história do cinema, seja por conta da composição, execução, e também pelo aproveitamento extraordinário do Sérgio Leone, você observa perfeitamente como uma boa trilha, ela acaba interferindo também na sua experiência no cinema, na sua experiência de assistir um filme. A parceria Sérgio Leone e Ennio Morricone foi uma das mais importantes da história do cinema nesse sentido. Tivemos pérolas com Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América, Quando Explode a Vingança, que por sinal é um dos westerns mais subestimados da história, que tem uma trilha genial, que merece mais reconhecimento. O Ennio teve tantas outras parcerias no western, por exemplo, como a com o Sérgio Corbucci, sempre tentando capturar a essência do diretor para então construir a sua trilha. Talvez a maior tristeza para o fã do cinema realmente tenha sido a falta da colaboração direta do Ennio com o Clint Eastwood. O Ennio dizia, há uns dois anos atrás, em uma entrevista, que esse foi o maior erro da sua carreira. Faltou essa colaboração, mas tivemos tantas e tantas trilhas maravilhosas. Como eu disse, o maestro passou por todos os gêneros. Colaborou com Pasolini, Marco Bellocchio, Ponte Corvo, Bertolucci, passou pelos mais diferentes estilos de cinema também. Dentre tantas e tantas outras parcerias e sucessos, eu destaco a do Ennio com o Giuseppe Tornatore, que nos entregou Cinema Paradiso, que é uma trilha que eu me emociono sempre e considero uma das maiores de todos os tempos. E o Ennio venceu também um Oscar honorário, um momento emocionante e porque você tem que levar em conta também que a carreira do maestro Ennio e a carreira do Clint Eastwood decolaram ao mesmo momento com o mesmo filme. Esse prêmio honorário foi entregue para o Ennio, claro, tendo em conta o seu reconhecimento, o Ennio não tinha conquistado um Oscar ainda, mas nós estávamos falando de Ennio Morricone, senhoras e senhores. Apesar de ele dedicar boa parte dos seus anos finais para a composição de telefilmes na Itália, ele teve o trabalho com o Tarantino, por Os Oito Odiados, e ele foi premiado um Oscar. Um Oscar emocionante por conta de todo o reconhecimento. O Maestro Ennio teve uma carreira brilhante, uma trajetória impecável, que para sempre será discutida, cultuada e vai deixar sua marca. Desde aquela pessoa que não conhece tanto sobre cinema, mas que ouve e gosta da composição do Ennio, até aquele fã que vai lamentar porque nunca mais vai ter uma trilha original do Maestro. Obrigado por tudo, Ennio Morricone. A admiração só aumenta. Para sempre nós seremos teus fãs.